Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, pede, suplica nesse dia Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus Ah, vitorioso, vitoriosa, o que será que Deus tem pra nós hoje? Ao mergulhar junto nessa palavra poderosa, mas antes, faz eco a voz de Deus, vai coragem Me ajuda a alcançar outros corações, hoje, envia esse vídeo pra que seja a voz de Deus ecoando, inquietando a vida de tantos Em especial aquelas pessoas que estão servindo a Deus Aqueles que você conhece, que servem na paróquia, na comunidade, no grupo, onde você está servindo Manda pra essas pessoas, que já servem A palavra hoje é forte pra nós Vai, compartilha, se inscreve no canal, deixa o teu like E vamos colocar aqui, Senhor, fala comigo Pede essa graça A palavra de hoje A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 17, de 7 a 10 Naquele tempo, disse Jesus Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais Por acaso vai dizer-lhe Quando ele volta do campo, vem depressa pra mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós Quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram Dizem Somos servos inúteis Fizemos o que devíamos fazer Palavra da nossa salvação Glória a vossa, Senhor Oh, que palavra forte Sonda-me, Senhor E me conheces Nesse dia Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E hoje, Senhor E enche-me até que em mim Se aches só a ti Então Usa-me, Senhor Por favor, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Como um farol que brilha Como ponte Ponte sobre as águas Ligando corações a ti Como um abrigo Como um abrigo No deserto Como uma flecha Que está no lugar certo Que fala a palavra certa Que acerta o alvo Eu quero ser usada Da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Mas dizer usa-me, Senhor Não é nada fácil Olha essa palavra de hoje Somos servos Que fizemos o que devíamos fazer Jesus fala sobre esse servo Que trabalha no campo E depois de um dia longo Ele volta para casa E continua a servir Não, ele não chega em casa e diz Já servi para caramba hoje Já trabalhei para caramba hoje Agora quero ser servido Não Bora Me serve Te singe Serve a mesa Ele não espera reconhecimento Ou agradecimento Mas simplesmente cumpre As obrigações Ele reconhece que Está apenas fazendo O que é esperado O que lhe é devido Como isso é forte Como isso é forte Quando Deus nos chama Ao seu serviço Ele exige isso de nós Por que estamos servindo? Um serviço desinteressado E isso é muito difícil Porque a gente quer elogios A gente quer reconhecimento A gente quer que as pessoas Digam Uau, como fala comigo hoje Foi poderoso A gente quer que as pessoas Reconheçam o nosso trabalho Só que o serviço de Deus Ele nos leva a um lugar Muito forte De entender que estamos fazendo Apenas Um ato de gratidão Devolvendo a Deus Tudo que ele já fez por nós Nós já recebemos O que devíamos receber A graça de cada dia Os milagres de cada dia O ar de cada dia Os anjos de cada dia Quanta coisa a gente recebe E nem reconhece às vezes Servimos Não porque somos bons Servimos porque Somos gratos Quando você serve Porque você é grato Você serve feliz Em paz Porque você já recebeu Você está apenas devolvendo a Deus O que ele já te deu E você serve com alegria O senhor nos chama A um serviço de gratidão Não um serviço de escravidão Não porque eu tenho O que fazer Sonda-me, senhor E me conheces Ele conhece E ele chama mesmo Nos conhecendo Nesse dia, senhor Quebranta o meu coração Transforma-me conforme esta palavra E enche-me até que em mim Se aches só a ti Então Usa-me, senhor Usa-me Como um farol Que brilha à noite Como Você vai dar oi pro pessoal? Vai? Fala oi, pessoal Tudo bem? Ei, gente Como um farol Que brilha à noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer Hora E em qualquer Lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Que a gente Que a gente tenha Essa capacidade De se deixar usar Por Deus De deixar Deus usar De nós E entender que Servi-lo Significa Ser grato 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 a Ele A tudo O que Ele nos dá Obrigada por isso, Senhor Obrigada por essa graça De hoje Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora E sempre Amém Que Deus te abençoe Nesse dia Traça sobre você A marca da vitória Coragem Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo 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 Amém.